Dia Santo D. É o que existe de melhor no Guzerá da Fazenda Carnaúba. Ele reúne no seu pedigree, na linha alta, não mitox com PTA de próximo de 180 quilos e uma mãe aloprado, aloprado que tem aí o PTA superior a 280 quilos. O que fez Dia Santo ser um destaque dentro da Fazenda Carnaúba foi a qualidade de suas filhas pela qualidade de caracterização racial, estrutura corporal, produção fantástica e que esse sucesso todo nós estamos tendo, obtendo com a comercialização do seu material genético tanto no Brasil quanto no exterior. O Dia Santo, ele possui a Betacazena 2A2 e tem disponibilidade de sêmen sexado. E aí Obrigado.